Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Proteleira, um dos espaços de conteúdo e informação da Plataforma AgroRevenda. Espaço esse onde a gente procura conversar com todos os atores da cadeia produtiva de alimentos e de grãos também aqui do Brasil, que tem uma agricultura maravilhosa que graças a Deus tem sustentado a economia, produto interno bruto brasileiro, porque investe muito em tecnologia e procura fazer um serviço cada vez de mais qualidade e de mais segurança. Segurança total, segurança financeira, segurança ambiental, segurança que leva dinheiro para o bolso do produtor e para todos os atores da cadeia e isso é muito bom, porque as pessoas precisam de dinheiro para viver com dignidade. E eu vou falar agora aqui com um ator que está ligado à indústria, a gente que se preocupa em fazer um trabalho que a gente precisa fazer mesmo, que é o trabalho de melhorar, subir muito a régua da pecuária brasileira e essa pessoa que está aqui sabe falar sobre isso e vai falar como é que ele e a equipe dele lá na empresa está procurando fazer esse trabalho. Eu estou falando com o Juliano Campos, o Juliano Campos é zootecnista e é responsável pela Unidade de Negócios Luminantes da Leves. Oi, Juliano, bem-vindo aqui ao Papo de Pratilheira, tá? Bom dia, Ulisses, tudo bem? Tudo bem. Gente, o Juliano, ele é de Limeira, aqui pertinho, ele está falando de Campinas, eu estou em Campinas também, ele é aqui de Limeira, que fica 20 minutinhos aqui de Campinas, mas ele se graduou lá em Lavras, lá em Minas Gerais, né? Então, sempre que eu vejo gente da UFRA, eu começo a dar risada, viu, Juliano? Porque quando eu era, eu sou separado, quando eu era casado, eu ia de Campinas para São João del Rey, que é onde mora a minha ex, grande dona Maria do Carmo, uma pessoa maravilhosa. E na hora que chegava na viradinha à direita, lá em Lavras, rapaz, a gente via, eu e minha ex-mulher, a gente via o tamanho dos buracos, a gente começava a rir, rapaz. O negócio era feio, aquela estradinha ali. Antes da duplicação de Fernão Dias, era uma aventura ir para Lavras. Então, mas até Fernão Dias era uma beleza. O problema é quando eu entrava no circuito Lavras, São João del Rey, Deus que me liga. Durava quase todo o tempo da Fernão Dias, durava nesse trechinho que era para ser feito em uma horinha. Gente, o Juliano está aqui, eu quero saber dele já de cara, porque ele trabalha na Aleris. Está há pouco tempo na Aleris, né, Juliano? Sim, comecei em novembro, Luiz. Estou recém-chegado agora, aterrando ainda, sabe? Não, está aterrando e está aterrissando muito bem na empresa, porque ele está aí trabalhando a toda, fazendo o quê? Fazendo animal de qualidade no confinamento. Como é que é esse trabalho que a Aleris e você agora estão envolvidos fazem para melhorar a qualidade da carcaça animal? Tá, João, vamos lá. Bom, a Aleris é uma empresa jovem também, ela foi fundada em 2012. Isso. E a Aleris, ela trabalha basicamente com culturas de levedura. Perfeito. Então, a gente produz essas culturas de levedura em suas frações todas. E a Aleris, em 2018, desenvolveu a linha Cultron, né? Certo. O Cultron é uma cultura de levedura que tem uma função bastante orientada para ruminantes, né? Gado de leite, gado de corte. E no gado de corte, ela ajuda na melhora, na eficiência ruminal. Então, melhora os parâmetros do rumen, ajudando a melhorar o pH e, por isso, melhora a digestibilidade da dieta que a gente oferece para os animais. Melhorando a digestibilidade da dieta, o animal acaba tendo melhor performance, melhor acabamento de carcaça e é esse o objetivo. Então, é um aditivo, né? A gente usa ele numa porção... Incluído na dieta, né? Na ração. E o efeito disso é muito benéfico, tanto na composição de carcaça, quanto na saúde do animal. Claro. Se a gente for pensar em como se estrutura o organismo levedura, né? Sim. Ele tem uma parede celular que tem uma característica específica, formada por beta-glucanos e mos, mananoligosacarídeos, né? Perfeito. E o que a gente faz na LERES? A gente pega essa levedura, que é o Saccharinocerevize, da indústria alcooleira, né? E põe numa dorna de fermentação com outros compostos, que vão fazer daí essa levedura fermentar de uma forma diferente. O resultado dessa fermentação é ela produzir metabólitos diferentes. E num determinado estágio dessa fermentação, nós vamos parar esse processo fermentativo e provocar a autólise. O que é isso? É a levedura, por si mesmo, romper a sua parede celular. Quando ela rompe a sua parede celular, todo o conteúdo intracelular fica disponível para o meio. E a gente pega, então, essa massa e seca. Quando a gente seca, nós temos o produto. O que tem nesse produto? Metabólitos da fermentação de levedura, que são nutrientes riquíssimos para a flora ruminal. E resíduos de parede da levedura, que tem uma função imunológica. A degradação dessa fração parede, ela é baixa no rumen. Então, boa parte disso vai passar pelo rumen e vai ter uma ação lá no intestino, atuando na saúde do animal. Então, olha só que interessante. Eu melhorei o processo fermentativo no rumen, porque esse substrato da cultura de leveduras, do resultado da fermentação, é comida para as bactérias que digerem, principalmente, fibras. Que é importantíssimo na ração de um animal, principalmente em confinamento. É da má digestão das fibras, que a gente tem perdas no processo nutritivo do rumenante. O grande vilão, o metano. Então, assim, se eu otimizo a digestibilidade, eu tenho maior aproveitamento, com maior aproveitamento, melhor performance. E se eu tenho uma fração passando lá pelo rumen, para o intestino, que tem uma função imunológica, eu tenho, depois que passa do rumen, e ali a fermentação já produziu os ácidos graxos, que vão ser a energia para o animal, e vai lá no trato intestinal, o restante dos nutrientes para serem absorvidos, se eu tenho um intestino saudável, a absorção é melhor. Ou seja, é um ganha-ganha, é um ganha dos dois lados. Ô, Juliano, e ele é um aditivo usado, a gente falou aqui no confinamento, mas ele é utilizado também, quem faz aí o animal inteiro com pastagem? Sim, sim. A inclusão do cúltron, ela pode ser tanto no confinamento, quanto na recria. Perfeito. Então, eu posso adicionar o cúltron nos suplementos minerais, nos proteínados, nos proteínados energéticos. Ele é um produto bastante aplicável em todas as fases. Eu posso colocar o cúltron para as matrizes, né? O cúltron tem variações. Eu tenho o cúltron por si mesmo, que é a levedura autolisada. Então, eu tirei lá da dorna de fermentação do álcool, pus numa outra dorna de fermentação com outros compostos, para ela realizar uma fermentação que agora tem que ser padrão. Por quê? Eu quero que todas as batidas de cúltron sejam do mesmo padrão. Porque no confinamento, eu posso pegar quantos confinamentos eu quiser e fazer a dieta com os mesmos ingredientes. Não é a mesma dieta, né? Então, assim, pelo menos o cúltron, ele tem que ter um padrão, e por isso a gente tira da dorna de fermentação. Essa é a clara que vai latir aqui, vocês não ligam, não. Deixa a clara. Como diria a música, né, Juliano? Santa Clara, clareou, né? É a minha companheira aqui. É tranquilo. Enfim. Eu tiro de uma dorna, ponho na outra. Pio, você estava falando que precisa ter a mesma quantidade, tem que ser homogênea a adição na dieta, né? Exato. Então, todas as batidas, todas as remessas do cúltron que a gente produz, elas seguem um padrão. Esse padrão é um padrão desenvolvido pela LERES. Ô, Juliano, e fala uma coisa, e o produto, ele sai da LERES para ser comercializado? Quantas embalagens? Qual o volume disso? A gente tem sacos de 25 quilos e tem bags. Perfeito. E quais são os principais canais? Eu sei que não é bem a sua área, mas quais são os principais canais que a empresa usa para chegar até a fazenda? Usa cooperativa? Faz venda direta? Faz revenda? Faz distribuição? Eu sou responsável justamente pelo negócio. Então, a área comercial está bem comigo. A gente atende fazendas, a gente atende fábricas de ração. Nós atendemos premixeras, que são as que produzem o mineral, que vão ser usados tanto nas fazendas quanto nas fábricas de ração. Enfim, é claro que, como a dose é pequena, a dose é de 7 gramas, 7 a 14 gramas para o animal dia, mas a dose de 7 gramas é preconizada, para uma fazenda usar isso adicionando animal ao animal é complicado. Então, normalmente, uma fazenda que tenha uma maior escala vai usar o produto diretamente, comprando diretamente da gente. Isso é comum. Mas, numa situação de confinamentos menores, enfim, fábricas de ração, premixeras, podem adicionar o cultron nos seus produtos. Perfeito. E imaginar que a gente até tem problemas por causa disso, mas o desenho da pecuária brasileira, que ninguém nem consegue direito saber quantas propriedades rurais tem no Brasil exatamente, mas sabe-se perfeitamente que, se bobear, 80% das propriedades são propriedades pequenas. É gente que tem duas, três, dez cabeças ali para sustentar a família. A produção tecnificada está bem concentrada em poucas grandes fazendas. Exato. E a grande massa é bastante pulverizada. Então, você tem razão e, por isso, a gente busca essas parcerias com cooperativas, com fábricas de ração, porque aí a gente consegue acessar os pequenos produtores. Perfeito. E esse pessoal consegue destacar cotidianamente para o pecuarista que precisa tratar bem do animal. Afinal de contas, se o ganha-pão dele é vender a carcaça, quanto melhor carcaça ele tem, mais valor ele pode ter. O Juliano falou agora há pouco que é um bebezinho aí na Leris, chegou em novembro, mas o bicho é só. O bicho deu sorte para o setor e para a empresa. A gente está falando num dia que a gente acordou muito feliz com a notícia da queda do embargo à carne bovina brasileira pela China, o que é maravilhoso, porque os chineses compraram quase um milhão de toneladas no ano passado, sozinhos, mais da metade da carne exportada no ano passado, e vinha deslanchando esse ano também, até que teve o problema em setembro de dois casos atípicos de mal de vaga louca. E a pecuária brasileira está fechando com aproximadamente o confinamento de 6,5 milhões de animais confinados. São números que encantam bastante para a Leris pisar no acelerador em 2022, não é, Juliano? Com certeza. Eu me considero bastante sortudo, sabe? Eu acho que às vezes a gente reza com fé, né? Tem que ter, né? Eu venho de uma longa carreira na nutrição animal e foi, assim, uma conjunção de fatores que me levou a Leris. Sim. E quando eu conheci a linha Cultum, eu conversei com o Daniel, que é o proprietário, sócio-proprietário, e falei, cara, puta, que bom que eu cheguei aqui agora, né? Com tudo para fazer, né? O Cultum está no mercado desde 2018, mas sem uma ação focada, né? E o meu objetivo agora é isso, sabe, Ulisses? É dar a evidência que ele tem e merece para o mercado. O mercado de levedura no Brasil, e não só no Brasil, tá? Ele é um mercado bastante confuso. Por quê? Porque agora eu estou explicando um pouco o processo do Cultum, né? E tem N players no mercado que falam dos seus produtos, mas, na verdade, o produtor conhece pouco disso. E a proposta nossa é levar o conhecimento sobre o que é uma levedura e o que é uma cultura de levedura. Nós trabalhamos com cultura de levedura, ou seja, eu pego a levedura, faço ela fermentar e entrego o resultado da fermentação dela para a de mão. Isso, como você estava explicando no início, né? Exato. Eu acelero isso daqui. Não é que as leveduras não funcionem, pelo contrário, elas funcionam. É um aditivo consagrado na nutrição. Mas, enfim, como que eu valido se elas estão viáveis ou não? Em que quantidade que elas chegaram viáveis no rumo, né? Perfeito. De novo, aquela questão que eu falei do metabólico. Aqui, na cultura, eu consigo controlar o que ela produz. A levedura per se, eu coloco ela num confinamento que tem uma dieta. Eu coloco ela num outro confinamento que tem outra dieta. Como que eu posso prever a performance? Se os ambientes em que eu pus a mesma levedura são diferentes, né? E os componentes da dieta, né? Enfim, tem toda uma história para ser contada. E tem contada nesse momento para fazer isso pelo mercado de bovino de leite e bovino de corte. Perfeito. Bom, gente, o Juliano está falando a respeito dessa conversa que ele teve com os sócios proprietários. A Aleris, como ele já falou, foi fundada em 2012. É bebezinho também. Especializado em nutrição animal. 2012. Isso. Que, principalmente, resulte num animal saudável ao longo da vida dele. Seja em 110 dias de confinamento, ou seja em dois anos aí de passagem com suplementação. Ou seja, qual for o modelo. E, atualmente, ela exporta para quase 30 países, né? Tem subsidiárias aí em México, Estados Unidos e Portugal. Doze, principalmente com suínos, né? Exato. Então, ela já está bastante consolidada aí fora do país. Que maravilha. Bom, outro setor que deu boa notícia para a gente esse ano já bateu novamente o recorde de exportação, passando de um milhão de toneladas, passando um milhão de toneladas que já tinha alcançado o ano passado. E, graças a Deus, a gente pode ter o ano seguinte também, em 2022, mais maravilhoso ainda. Eu queria, até chegando ao finalzinho do papo de portilheira, eu já vi como é que tem conversa, né? Não tem jeito. Primeiro, nós já somos em Campinas, eu nasci em Limeira. Eu sou de Uberaba, não é tão longe, mas vivi muito tempo em Ribeirão, que é mais pertinho. Eu queria que você falasse aí, rapidamente, para a gente, como é que é o portfólio, tá? Da Aleras, independentemente do rebanho, tá? Seja suíno, ave, ruminante. Então, apesar que você é o especialista em ruminantes. E como é que vocês enxergam aí a pecuária brasileira no sentido da pecuária de rebanhos, né? Produção e exportação de carne em 2022, com a ajuda da tecnologia Aleras? Bom, começar pela como a gente ajuda, né? O portfólio da Aleras é baseado em leveduras, então são produtos naturais, né? Que promovem melhor saúde, melhor desempenho dos animais. Sejam suínos, sejam aves, bois, vacas, peixe, camarão, pet, nós temos uma atuação forte na linha pet. Nós definimos o nosso portfólio pela funcionalidade, né? Então, eu tenho produtos que visam saúde intestinal, tem produtos que visam melhor performance animal, né? Leveduras vivas, leveduras inativas, leveduras lisadas, que são a linha Cúltron, né? Parede celular, que tem a função de absorvência de micotoxina, nucleotídeos, né? Então, assim, é um portfólio bastante amplo, Ulisses, mas em relação ao Cúltron, eu tenho o Cúltron. São quatro, né? São quatro, mas a linha focal principal é o Cúltron, que é a cultura de levedura, a levedura autorizada. Aí eu tenho o Cúltron Pro, que é uma levedura autorizada com uma parede celular mais espessa, vai aumentar o efeito pós-rumen. E eu tenho o Cúltron X, que, na verdade, tem um pouco mais de conteúdo de parede celular com o metabólito. Ou seja, eu posso posicionar isso em diferentes categorias. Bezerras, recria e vacas em pré-parto. Perfeito. Eu posso usar o Cúltron X, eu posso usar o Cúltron definitivamente na engorda e na suplementação a pasto. E o Cúltron Pro também para uma vaca pré-parto, enfim, que precisa de uma imunidade mais alta. Ok. E 2022? 2022, cara, tem tudo para dar certo, né? Eu acho que bom que eu chego nesse momento. Eu acho que o Brasil é um país pujante, que não desrespeita a produção de proteína animal. E, bom, temos essa questão das safras, que não vai ser um ano tão bom em relação a preços de grãos, mas ao mercado das carnes é favorável. Então, eu acho que vai ser um ano bom, cara. Vai ser um ano bem interessante para o Brasil acelerar, pisar fundo no acelerador. E com a gente favorecendo isso, né? Os nossos produtos, comprovadamente, estão aí para ajudar. Perfeito. E ajuda muito, e não só com o produto. Como o Juliano falou, gente, aqui no Brasil, o trabalho que a indústria e o trabalho que a revenda, a distribuição faz, de estar ao lado do produtor, que é o cliente dele. Vai lá com constância, não é só para levar produto e vender produto, não. Vai lá com constância, olha o que está sendo feito, o que pode ser corrigido. Um trabalho que é de assistência, tá? E é um trabalho que cada vez mais é mais importante. Por quê? Porque os órgãos públicos brasileiros estão minguando, né? Então, nós temos um estado quebrado, que gasta mais dinheiro do que a recada. Então, esse trabalho... Eu conversava sobre isso, desculpa. Não, não, vai lá. Eu conversava sobre isso, justamente esse fim de semana com um amigo, Ulisses. A nutrição por si, a gente está lá desenvolvendo tecnologias e tal. Mas, tão importante quanto uma tecnologia bem desenvolvida em produto, é a aplicação dela. Lógico, claro. Então, o que você está falando faz toda a diferença. Quando a gente vai buscar um parceiro, uma das preocupações é como a gente vai ajudar o usuário a ter o melhor benefício. Exatamente. Então, desculpa, eu te interrompi, mas faz toda a diferença isso. E a indústria brasileira, ela se diferencia por isso também. Perfeito. Não, é aquela ideia assim que o brasileiro... O latino brasileiro ainda tem uma certa versão. Tem medo de falar... Adora dinheiro, mas tem medo de falar em dinheiro, né? É assim, vamos ganhar dinheiro juntos. Eu vou te ajudar com tecnologia, que é uma coisa que você não faz. Eu não crio boi, nem suíno, nem ave, mas vou levar tecnologia para você, para a gente poder promover riqueza no seu ambiente, na comunidade, na sociedade em que você está inserido. E isso é bom para todo mundo, né? Principalmente quando a gente não consegue mais ter a estrutura de Estado que já tinha. Ainda há bastante institutos muito legais, muito interessantes fazendo trabalho. aqui, nós estamos aqui em Campinas, eu e o Juliano, aqui tem IAC, aqui tem o Instituto, tem gente... É, são ótimos. Mas é assim, o setor empresarial, quem produz a empresa, a indústria, ela é o fazendeiro, que está lá no interior de Goiás, é melhor eles se tocar sozinhos, os dois juntos, que conseguem e comprovam a cada ano que passa que o agronegócio brasileiro é muito forte e cresce. Por quê? Porque o cara que está na fazenda, que é o cliente final de todo mundo, acredita em tecnologia. Só que o pessoal de pecuária e de ruminantes tem que acreditar mais. Tem que ter mais gente nesse exército que usa tecnologia de ponta e o pessoal, assim, vai fazer carcaça de ponta, seja qual for o tipo de animal. Queria agradecer demais o Juliano Campos, ele é o responsável pela unidade de negócios ruminantes da LERES. Como a conversa é boa e ele está aqui em Campinas, eu puxo o saco de dois tipos de gente. Tem gente que é lá no Paraná, que é onde eu trabalhei, onde eu me formei, e quem mora em Campinas, eu puxo o saco e vou chamar muito mais vezes para estar aqui no próprio tipo de plantilha. Combinado, Juliano? Prazer falar contigo, Lício. Nada, o prazer foi todo mundo. Eu ia te perguntar, de onde Minas você é, né? Porque a gente pega... Iberaba, Iberaba. Mas foi só nascer do meu pai, passou por lá duas vezes, nasceram mesmo. Eu falo que Campinas é Caminas, porque tem Mineiro para todo lado aqui. Tem, tem. É uma cidade maravilhosa e, graças a Deus, eu estou aqui pertinho. Mas vamos falar contigo. É, meus filhos estão aqui em Valinhos, eu estou grudado neles enquanto eles aguentam ver o pai. Depois que eles forem para o mundo, aí tudo bem. Aí eu vejo para onde eu vou morar. E vocês vão acompanhar esse papo gostoso com o Juliano e um dos nossos dois espaços de site, que é o agrorrevenda.com.br. O nosso site corporativo, que é o public.com. E também os cinco espaços vai virar podcast, sim, senhor, a conversa com o Juliano, que é o podcast Radar Agro, presente na Amazon, no Spotify, no Deezer, no Google e na Apple. Obrigado, Juliano. E vou te chamar aí para a gente fazer uma análise aí de como é que está aí a fase boa de calor, de reprodução de animais aí, de finalização de animais exterminados no primeiro giro do ano que vem, tá bom? Tá joia, Ulisses. Um abração, fica à disposição. Bom falar com você, é um prazerão, cara. Obrigado, querido. O prazer foi todo meu. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.